E aí galera, estamos aí para mais um momento histórico, né, usando esse instrumento aqui que eu amo tanto para eternizar a história do clube, nada mais importante do que a foto oficial de um título, né, então estamos aproveitando os últimos preparativos aí para o ensinamento da temporada e hoje foi dia da foto mais tradicional, né, dos clubes, que é a foto do elenco com a sua comissão técnica e staff funcionários posados no campo com uma taça, que foi um ano difícil, árduo, mas terminou com essa conquista maravilhosa aí e a foto aí que vocês podem ver está eternizada aí para os muros de general civiliano, Milton Santos, mas uma foto importante, né, dentre outras que a gente já fez aqui, o do Carioca de 18, a própria Série B de 2015 e outros títulos, né, também na base, no vôlei, no basquete, essa é uma foto importante que é a foto que você consegue unir todos os jogadores, os que jogaram, os que não jogaram, os funcionários que são os heróis invisíveis, né, são as pessoas que estão no background aí, por trás do sucesso dos atletas dentro do campo, tem muita gente fazendo um trabalho muito árduo, né, e que precisa ser ovacionado, precisa ser reconhecido, e essa galera, chegou a hora dela sair na foto, né, todo mundo, todos os funcionários, todos os setores, mais os atletas, os atletas que não jogaram, ou não vinham jogando, os dirigentes, então essa é a hora de botar no quadro, né, de pendurar na parede, mais uma conquista gloriosa. Os quatro goleiros aí em cima, colorido. É um momento muito especial isso aqui, a gente tá tirando a foto do Tito, meu primeiro ano na gestão, já ganhando a Série B, então eu tô muito feliz, esse grupo maravilhoso e a equipe que tá por trás também de comissão técnica, maravilhosos, então eu tô muito feliz e espero aqui agora a gente nunca mais ganhe esse torneio da Série B, que agora o próximo seja um de Série A, quem sabe, no futuro breve, tá? Muito obrigado, parabéns, eu tô muito feliz. Eu me sinto muito honrado, como eu já disse várias vezes e repito, o fotógrafo do clube, o repórter fotográfico que trabalha no clube hoje, ele não é só um registrador imediático pra redes sociais, pra divulgação pra imprensa, que é muito importante, né, esse trabalho, mas nós somos principalmente um contador de história, nós somos contadores de história de clubes centenários, né, de clubes gloriosos, né, como o Botafogo. E pra mim é uma honra muito grande saber que vou estar daqui a tantos anos passando pelos corredores, vou ver aquela foto lá em General Severiano, no estádio Milton Santos, nas outras sedes, e saber que fui eu que fiz a foto, né, muita gente pergunta, pô, mas você nunca sai na foto? Eu falei, eu saio, eu saio lá em cima no crédito, foto do Vitor Silva, barra Botafogo, né, então isso pra mim já é muito legal, apesar de que eu faço a minha selfie também, né, tem que fazer, né, mas é uma honra muito grande poder ser o autor dessa história contada. Aqui, consenta, gente! Foi! 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 Foi!